Olá pessoal, eu sou a professora Bruna de Matemática e eu tenho algumas dicas importantes para vocês que vão fazer a prova da E.A. no dia 22 de novembro. Bom, essa dica é sobre os assuntos que mais são cobrados na prova de Matemática. É importante que antes, né, essas semanas antes da prova, você reserve o tempo para estudar, para fazer revisões de conteúdos desses que eu vou falar aqui agora, através de exercícios, marca e monitoria, tá, para tirar suas dúvidas e também peça as profissões e estudos direcionados sobre esses assuntos, tá? Bom, em primeiro lugar, temos aí a geometria plana. Na geometria plana são cobrados assuntos como área de figuras planas, área de polígonos inscritos e circunscritos. Em segundo lugar, temos a trigonometria, a trigonometria no teóngulo retângulo, você precisa saber os ângulos notáveis, extremos, condicionamentos, esses ângulos, também tem a parte de trigonometria em triângulo de Pesquet e também tem o círculo trigonométrico que você deve conhecer bem. Em terceiro lugar, temos aí a geometria analítica e é importante você saber noções, né, de geometria analítica, noções de ponto e reta, equação da reta, equação reduzida, passada geral, tá? É importante você saber esses assuntos. Em quinto lugar, temos as funções, né, então estuda bastante a função do primeiro grau, função do segundo grau, né, que é a função quadrática, função do primeiro grau e função afim. E estude também as raízes, né, por exemplo, na função quadrática você precisa saber a fórmula de básica, a fórmula de sobre o produto, então reviva essas fórmulas, tá? Consulta os alunos anteriores e a gente vai dar um alunos sobre esses assuntos, tá bom? E em último lugar, né, no caso, em sexto lugar, temos aí a estatística, né, então a parte de estatística revisa o conceito de moda, média, mediana, né, os conceitos básicos de estatística. Bom, então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês, tirem suas dúvidas para o Mosco, tá? Façam essa revisão que é importante para que vocês estejam preparados aí para essa prova. Tchau, tchau.